Imagina-te, tu e eu na placa, a arena, o mar, penso no meu coração, todo o teu corpo, penso no meu coração. Pra cima, 19, na batera, pra tocar no seu paredão, chante de boteco, simbora Alex Andrade, bambar a madeira de bateria de construção, bora Alisson Lunes, Alex, meu gordinho, meu fofo, bora! Ou vai lá comigo, vai até o chão, esse solinho que fica bom, é o novo hit do carnaval, chama as amigas e vem balançar, e todo mundo já tá fazendo no paredão, chega batendo quando você mexer, descer. Até o chão, vai no 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 chão, Jardel! Até o chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, joga pra cima, joga pra cima que você chate de boteco! O Baila Comigo vai até o chão, esse solinho que fica bom É o novo hit do carnaval, chama as amigas e vem balançar E todo mundo já tá fazendo no paredão, chega batendo quando você mexer Descer até o chão Vai no chão, 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 vai no chão Tá com o dedo de jardazinho Até o chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão É o 19 em Nova Pé Chão de Boteco É a DL Estúdio, é o Acerta Bora Xiririnho Bezerra Cervejaria, bora Carlos Augusto Alto Boito, Lava Gipigo, bora Juna Lecá Barbeira, Rusco, bora Ricardinho Basta na linha, 30 sabores, 1 e 2, bora Lamec, bora Márcia Viroi Diniz, pagar caro pra andar na onda, nunca mais Bora Leliel, bora Aquila Chote de Boteco ao vivo Pra tocar no seu paredão Diretamente, LL Estúdio, se mora Lacerda Agora vai começar o combate Quinta, 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 bate, bate Hoje vai rolar um fight De Pum Pum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade E o Pum Pum vai dar nocaute em qualquer um Ou dota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar beijo Vai tomar surrada Áudio 3 Áudio 1, bota pra tremer, tremer, tremer Áudio 2, bota pra tecer Áudio 3, joga, joga, joga o poposão Finaliza, barixão, barixão Agora vai começar o combate Quinta, quinta, bate, bate Hoje vai rolar um fight De Pum Pum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade O Pum Pum vai dar nocaute em qualquer um Ou dota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar beijo Vai tomar surrada Se para! É 19 na bateira, menino! Áudio 1, bota pra tremer, tremer, tremer Áudio 2, bota pra tremer, 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 tremer O que vai acontecer Finaliza, barixão, barixão Mega Unas, eletrônico, semana, vagno Bezerra, chevejaria, semana, Carlos Augusto Autocondilar, vaso e pingo, semana, junho, alencar Barbearia, ruscos, bora, ricadinho! É hoje que ele paga todo mal que ele te fez É hoje que ele paga todo mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo mal que ele te fez É hoje que ele paga todo mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão, 19 na batera, vai Para o baticano, sua bomba Pro desespero do teu ex Se ele te tombar, vai se arrepender Uma mina dessa nunca mais ele vai ter Uma mina dessa nunca mais ele vai ter O ex que ele paga todo mal que ele te fez É hoje que ele paga todo mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok A unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo mal que ele te fez É hoje que ele paga todo mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sobrancelho ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Valeu meu parceiro Wesley, chote de boteco Sovaco de cobra e chote de boteco É sucesso Valeu meu parceiro Leozinho, sovaco de cobra Tamo junto meu nego Alex, divulgações Para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Ei, admite aí Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Tu ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana Esse teu namoro tá ficando feio Deixa logo esse sujeito Deixa logo esse sujeito E volta aqui pro seu nego Esse teu namoro Esse teu namoro tá ficando feio Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana É o telefone da Chote de Boteco Eita Swing Bono E a Chote de Boteco É de 19 na Batera Semana da Vizinho Maria Sousinha Era bem comportadinha Não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia Seu nome saiu da linha E foi trair Maria Sousinha Aí ela sofreu por sim Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou solteira, mas agora superou Maria Sousinha Virou Maria Baladinha Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão Maria Sousinha Maria Sousinha Tá nos rolé de pulseirinha Virou do log na bofinha Doçando com o copo na mão 991247353 É só ligar Dois dias pagar caro Nunca mais Alex, divulgações Aqui você é listo Maria Sousinha Era bem comportadinha E não ia pra baladinha E nunca traiu ninguém Um certo dia Seu nome saiu da linha E foi trair Maria Sousinha Aí ela sofreu por sim Ela bebeu, lembrou, chorou Ficou sofreira, mas agora superou Maria Sousinha Virou Maria Baladinha Com as amigas na rodinha Batendo na palma da mão Batendo na palma da mão Maria Sousinha Tá nos rolé de pulseirinha Virou do log na bofinha Dançando com o copo na mão Virou do log na bofinha Virou do log na bofinha Virou do log na bofinha Tatiana e Rodrigues Sirius e Sobrancelhas Tati e Juninho Barbearia e Ayrton Menezes Conveniça do Loureiro 1 e 2 Paulo Loureiro e Glorreiro Cunha do Loureiro Joana e Funi Gilga, produtora diferencial E o nome dele é Jardel nas teclas E o sucesso é garantido pra você curtir Chote de boteca ao vivo João Daifone Gilga, produtora diferencial E vem, novinha, vem Defenda até o chão Na parte da fé Bumbum e Rabetão Vem, novinha, vem Defenda até o chão Na parte da fé Bumbum e Rabetão E vem, quicando até o chão Enlouquecendo Que abração E vem, quicando até o chão Enlouquecendo Vai, novinha Vai descendo só mais uma vez Mostra pros maloca o que tu fez Vai, novinha Vem, vem, novinha Vem, vem, novinha Vem, descenda até o chão Na parte da fé Bumbum e Rabetão Vem, novinha Vem, novinha Vem, descenda até o chão Na parte da fé Bumbum e Rabetão Vai, novinha Vem, dovinha deixou Isidão Luiz Vem, novinha Vem, novinha Vem, novinha Vem, novinha Vem, vem, novinha Dessa até o chão Na parte da fé Bumbum e Rabetão Vem, novinha Vem, novinha Vem, novinha Dessa até o chão Na parte da fé Bumbum e Rabetão E vem quicando até o chão Enlouquecendo que a versão E vem quicando até o chão Enlouquecendo Vai não venha Vai descendo só mais uma vez Mostra pros malocos o que tu fez Vai descendo só mais uma vez Mostra pros malocos o que tu fez Vai não venha Vem, vem, não venha, vem Descendo até o chão Na partida tem Bombom e rabetão Vem, não venha, vem Descendo até o chão Na partida tem Bombom e rabetão Se vai lá, acerta! LL Studios Fotógrafo Regis Albuquerque Tiaguinho NR Veículos Snipe Lanhal Se vai lá, o Tinho! Sucesso! Chodinho Boteco Pra atacar no seu paredão Com Venecia Loureiro e nós Bora Paulo Loureiro Bora Igor Loureiro Bora Vânia do Loureiro João Maifone Te avisei Não se envolve no meu papo Não passou nenhum boato Pra você enlouquecer Eu te dei prazer Tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer? Não quero mais você Quem falou? Tu vai ser minha mulher Toma vergonha na cara E vê se larga do meu pé Tô muito louca na onda do Gondim Chama e enfiar da base Vai rolar chuva de gente Prodipo de quatro Tu joga o rabo De quatro Tu joga o rabo Se sequência de toma Toma Se sequência de vá Te avisei, não se envolve no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, tu pediu prazer Agora o que eu posso fazer? Não quero mais você Quem falou que tu vai ser minha mulher? Toma vergonha na cara e me se larga do meu pé Vou muito louca na onda do gondi Chama os criados, a base vai rolar chuva de gê Vou de quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo Sequência de toma, toma Sequência de vá por vá De quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo Sequência de toma, toma Sequência de vá por vá De quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo Sequência de... Vem do swing, Dani Vem do swing, 19 Vou de quatro, tu joga o rabo De quatro, tu joga o rabo Sequência de toma, toma Sequência de vá por vá RL Moranguinhos Falou em morangos Falou em RL Moranguinhos Bora Rua Lima Bora Fagundes Bora Runes Alô, meu irmão Alex Andrade Caramba na bandeira Sem materiais de construção Bora Valencio Nunes Alephio, meu gordinho Do carona mais top de Boa Vista Lojão da Economia O seu centro de compras Baja Berson Do Missa Delivery Bora Valencio É, cadastro eletrônico Bora Vagno Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha verdade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se caprizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Me deixo livre pra viver E deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai se caprizar E uma hora sei que vou te esquecer Se era medo de me machucar Já tenho meu perdão Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Vai, Marmar Guilherme Ouviria esse Londeiro e dois Bora Paulo Loureiro Bora Igor Loureiro Bora Fânia do Loureiro Espanha do Iphone pra você Jogar todo o trono diferencial Fabiola Queiroz Vá Fonte, eles fecham Agência Divulgar Quero 5 animais Outra vez nós brigamos O motivo idiota Cê bateu a porta Me deixa chorando Disse tanta besteira Que até não me ama Já tenho outros anos E agora o que eu faço sem você Aqui tô sem roupa e rodando Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro Pensando em você Morrendo de saudade Sofrimento em alta Tô indo pro bar Pra focar a vontade E eu tô de te ouvir De sentir e depois Te ver batendo a porta Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro Pensando em você Morrendo de saudade Tô lembrando da briga Ouvindo marilha Meu Deus, que vontade E eu tô de te ouvir De sentir e depois Te ver batendo a porta Para, pensa e volta Câmara, madeiras e matéria Em arte, posição Se mora o Alisson Nunes Alefe Rogel Do Corolla mais novo De boa vista Dou pizza Delivery Outra vez nós brigamos Como antigo idiota Cê bateu a porta Me deixa chorando Disse tanta beceira Que até ela tem nome Já tem outros furos E agora o que eu faço Sem você aqui Tô sem roupa e rodando Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro Pensando em você Morrendo de saudade Sofrimento em alta Tô indo pro bar Pra focar a vontade E eu tô de te ouvir De sentir e depois Te ver batendo a porta Eu tô rodando a cidade Tô dentro do carro Pensando em você Morrendo de saudade Tô lembrando da briga Ouvindo marilha Meu Deus, que vontade E eu tô de te ouvir De sentir e depois Te ver batendo a porta Para pensar e voltar Em nome de Forza Eles fecham As universas Para a família Queiroz Datiane Rodrigues E essas são sucessos Chote de Boteca ao vivo R.L. Maranguinho Cimarro Lima Alex Andrade Alex, divulgações Se teu ex não te quis Tem quem queira Como o funk Te perdeu Sim de bobeira Que tal dar um tempo De compromisso Em custir a vida De solteira Comigo Você não Quero me meter Na relação Mas não vale a pena Dar moral pra vacilão Mostra pra ele Que tu tá bem demais Sem ele duvidar Do que tu é capaz Se chuta o balde Não se bate o louco Que é dia de baile Ganhar o meu troco Vem custir a vida Só por um momento É proibido Se vão ver Consistimento Então vem Desce, 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 desce com tesão Senta, senta, senta Vai travando a bochechinha Sem essa de ficar dividida Troca o amor por pudar E vem custir a vida Vai Desce, 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 desce com tesão Senta, senta, senta Vai travando a bochechinha Sem essa de ficar dividida Troca o amor por pudar E vem custir a vida Se teu ex não te quis Tem quem queira Como foi que te perdeu Sim, de poupeira Que dá dá um tempo De compromisso Vem custir a vida De solteira comigo Com você não Quero me meter na relação Mas não vale a pena Dar moral pra vacilão Mostra pra ele Que tu tá bem demais Se ele duvidar Do que tu é capaz Se chuta o balde Não se bate louco Se é dia de baile Gaiola eu troco Vem custir a vida Só por um momento É proibido Se vão ver Consistimento Então vem Desce, 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 desce com tesão Senta, senta, senta Vai travando a bochechinha Sem essa de ficar dividida Troca o amor por pudar E vem custir a vida Desce, 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 desce com tesão Senta, senta, senta Vai travando a bochechinha Sem essa de ficar dividida Troca o amor por pudar E vem custir a vida Ah, levou o gostinho do caralho Mais novo de mal vista Dão pizza delivery O melhor delivery de pizza de boa vista Mega audácia eletrônico Simana Wagner Bezerra Cervejaria E o nome dele é Carlos Augusto Tamo junto, menino Autoposte de lavagem Pingo Simana Júnior Alencar Shop de Boteco Eu não dormi a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou as balas Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que se vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou as balas Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que se vai passar Nem vá, nem vá Eu não dormi a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza E foi jogando palavras ao vento Sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspe no chão Você tá de volta antes de secar E você arrumou as balas Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que se vai passar Nem vá, nem vá E você arrumou as balas Só pra teu trabalho de desarrumar Evita a saudade que se vai passar Nem vá, nem vá Chote de boteco 2020 Câmara, madeiras e matéria de construção Bora o Alisson Nunes Bora o Alisson Fivira Meu gordinho top Do Corolla mais novo de Boa Vista Tá só vir o mais top de Boa Vista Bojão da Economia O seu centro de compras Bora Jefferson Ofícia Delivery Bora o Alisson É, Galdas Eletrônicos Bora o Wagner Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que eu precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Alto, Bojava, Gipigo Bora, Júlia, Leica Barbeira, Rússia Bora, Ricardinho Pastelaria, Trinta, Sabores, Um e Dois E oito Dins Pra cargar, caro, pra andar na moda nunca mais Peço que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Virata Burger Bora Tiago Tatiana e Rodrigo Silvio de São Conselhas Virão de Adela Estúdio Gravações Vem o Marcelo Lacerda Barbeiro e Guaiz do Venezes Bora Paulo Loureiro Bora Igor Loureiro Bora Vânia do Loureiro Conveniência Loureiro e Dois João Lefone Vodeles Fashion Agência Divulgar Quem anuncia Vem de mais E a pressão Sorte de Boteca ao vivo Em nome de Pazara E a Trinta Sabores Um e dois Semora Lomec Márcia Lê o Mar do CDS Alô Pedro Tô chegando Vamos ver do que vai dar Tô na pista Tô perver Eu tô querendo É provocar Hoje vou fazer história A intenção é não parar Vamos parar É, é Mostra a habilidade Que essa cintura tem Mexendo, mexendo Chama ela que ela vem Mostra a habilidade Que essa cintura tem Mexendo, mexendo Chama ela Chama ela que ela vem Chama, chama Chama ela que ela vem Chama, chama Chama ela que ela vem Chama, chama Chama ela que ela vem Chama, chama, chama ela que ela vem Alô Pedro, tô chegando, vamos ver no que vai dar Tô na pista, vou ver, vê, eu tô querendo, é bom voltar Mas eu vou fazer história e a intenção é não parar, não parar Mostra a habilidade que essa cintura vem mexendo, mexendo Chama ela que ela vem Mostra a habilidade que essa cintura vem mexendo, mexendo Chama ela, chama ela que ela vem Chama, chama, 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 ela que ela vem 991247353, telefone do sucesso Barbearia Wellington Menezes Convenícia do Loureiro, 1 e 2 Paulo Loureiro, Igor Loureiro, Fânia do Loureiro Chama, chama Bárbaro Vítor, Chate de Boteco Foi nisso, foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu, que terminou, foi largado, não espere Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela Alex, divulgações E no meio profinado, eu saia pra onde ela tava Cada vez no rosto que eu tombava a grave, eu morria de raiva E ela tava mantida, cada vez que eu olhava O senhor me não tava batendo, tava dando porrada Eu me implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma Eu me implorei pra voltar Ela me mandou embora Com preso na sua vida, na sua liberdade provisória Pra quem que me aceita de voltar Ah, 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 ah Amarama 13, matéria de coção Morre, Sul, Luiz Horário, Fifeiro, Gordinho, mais top de Boa Vista E no meio profinado, eu saia pra onde ela vai Cada vez no rosto que eu tomou o cadáver, eu morria de raiva E ela tava mais linda, cada vez que eu olhava O senhor me não tava batendo, tava dando porrada Eu me implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, porra nenhuma Eu me implorei pra voltar Ela me mandou embora Com preso na sua vida, na sua liberdade provisória Eu me implorei pra voltar Ela me matou na unha, ela me matou na unha Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Tava solteiro, era porra nenhuma Eu me implorei pra voltar Ela me mandou embora Com preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar e voltar Boa chão da economia O seu centro de compras Para meu parceiro Jefferson Do pizza delivery O melhor delivery de pizza de boa vista Vamos mais, Tom É, casados eletrônicos Para meu parceiro Wagner Desenho da cervejaria Para Carlos Augusto Alto pôr de lavagem de pingo Para Jânica Barbeira Rusco Para Ricardinho Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança Que o meu dedo mostra Que ela me deixou ter menos de um mês Na banha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando Aquele bebida ao azul Por isso Essa gelada eu vou beber É homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirança Quem jurou na minha cara Que a gente não tem mais volta Essa gelada eu vou beber É homenagem à saudade que eu dou Da minha cheirança Se ela não voltar pra mim Esse mudão pode acabar agora Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra você A marca do sol da aliança Que o meu dedo mostra Que ela me deixou ter menos de um mês A banha ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem o cheiro do shampoo Na mente ainda tem ela usando Aquele bebida ao azul Por isso Jogão Jogão Produtora diferencial Rodelice Fashion Para a família Queiroz Agência Divulgar Aqui é a Luciano Minimais Para o Neves Solano Para o Giro Moral Fotógrafo Regis Albuquerque Tiaguinho NR Vincos Meu parceiro Snipe Lan House Para a Naldinha RL Moneguinhos Para a Rua Lima Para o meu parceiro Facundes Para a Rony Sala Weba Meu parceiro Alex Eldrade Tá de novo com outra pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Se não aprende mesmo Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você De hoje joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu passei E eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Eita musicão É pra apaixonar o coração Chote de boteco ao vivo Agência divulga Quem anuncia Vem demais Pra você isso é amor Mas pra ele isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pega ninguém da lista Liga pra você Te usa e se joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu passei Eu sobrevivi Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Fortógrafo Regis Albuquerque Tiaguinho NR Veículos Stipe Lanhal Maranaldinho RL Moranguinhos Rua Lima Alex Andrade Westore Chote de boteco ao vivo 991 24 7 353 É só ligar Eu nem sei De quem é essa festa Eu nem sei De quem é essa festa Chamei o gigante Invadimos de penetra E pegamos Várias pepitas Vai Vai Invadimos de penetra Vênus Fing 19 Bora Neguebo 10 Bora 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 Barbaruquita Jardelinho Botequinha O 19 Da materna Comi Bebi Beijei Não gastei nada Comi Bebi Beijei Não gastei nada E o melhor de tudo Ainda arrastei O mar pra casa E o melhor de tudo Ainda arrastei O mar pra casa E o melhor de tudo Ainda arrastei O mar pra casa E o melhor de tudo Bora Lacerda Brutão LR Estúdio Aldo Boa De Lava De Pico Bora Jornalicá De Serra Cervejaria Bora Carlos Augusto Barbeira Rússico Eu nem sei De quem é essa festa Eu nem sei De quem é essa festa Chamei o Lacerda Invadimos de penetra E pegamos várias pepecas Vai Mas invadimos de penetra Invadimos de penetra Mas invadimos de penetra E pegamos várias pepecas Vai Comi Bebi Beijei Não gasta em nada E o melhor de tudo Ainda arrastei O mar pra casa E o melhor de tudo Ainda arrastei O mar pra casa E o melhor de tudo Ainda arrastei O mar pra casa Vem no swing Né 9 Bora Chote do Boteco Bastelaria Triga Sabores 1, 2 Bora Mac Bora Márcia E oito Diz Vagacar Caru Banda Não Bota Nunca mais Beata Bura Tiago Tatiana Rodrigues Siles O Sobre Celias Bora Tati Bora Juninho Barbeiro Aito Menezes Com Feliz Celaner 1 e 2